Nesse final de semana, aconteceu uma competição de xadrez aqui em Ponta Grossa, referente a 2017. Foi a final do Circuito de Xadrez Rápido dos Campos Gerais e Ponta Grossa teve aí vários campeões. Confira. Ponta Grossa recebeu no último domingo a etapa final do Circuito de Xadrez Rápido dos Campos Gerais. A competição aconteceu no ginásio Oscar Pereira e finalizou o campeonato de 2017, que teve a data alterada por causa das mudanças no período dos Jogos Escolares do Paraná. Por ser um evento muito forte, ele serve de preparação para a formação das equipes de Jogos Abertos e Jogos da Juventude, além dos Jogos Escolares, principalmente ali no Mar, que é um pouco mais forte, que é o B. Então o Circuito acaba sendo atrativo por conta disso. Você veja, rating internacional, nível de competição, preparação das equipes para os Jogos Oficiais. Então o Circuito que veio para ficar, já estamos no 11º ano, lá atrás, para você ter uma ideia, quando a gente começou com o Circuito, a gente fez a última fase dentro de uma sala com 40 pessoas. E hoje a gente está fazendo essa etapa aqui, você vê, quase 200 pessoas jogando. Eu acho que em nível é o Circuito mais forte do Paraná. Em questão de número, o maior acho que é o desafio checkmate de Curitiba, que reúne toda, inclusive muita gente daqui de Ponta Grossa vai jogar. Mas é um nível escolar e é realmente uma grande competição. Agora em matéria de nível técnico, eu acho que esse nosso aqui é muito importante. Tanto que, apesar de ser nos campos gerais, vem equipes de Curitiba jogar, São José dos Pinhais jogar, gente muitas vezes até do interior de São Paulo, vem participar do evento, norte pioneiro. Então é um evento realmente que ele é bem visto aí pelos enxadristas do Paraná. Uma competição que refere-se a 2017. Mas, vendo pelo lado positivo, você nos falava desta forma muito consensual que a federação tem de administrar a modalidade, respeitando outros eventos paralelos. Talvez esse seja um dos sucessos aí, para que as competições tenham tantos atletas e para que o xadrez paranaense tenha crescido tanto nos últimos anos. Com certeza, porque evitamos ter um acordo de cavaleiros entre os clubes, a gente vai conversando, para que a gente faça eventos sem bater as datas. Para que isso? Justamente para que aquele atleta que queira jogar uma outra competição também tenha a possibilidade de jogar aqui. Uma vez ou outra a gente tem que fazer isso aqui no sábado, por uma questão de calendário. Mas, geralmente, a gente faz no domingo, porque tem os circuitos em Curitiba, São José dos Pinhais também, e que os jogadores daqui da região também vão jogar, que é no sábado. Então, a gente tem esse acordo de cavaleiros e prevalece e tem dado muito certo. Nos tabuleiros, uma disputa especial, envolvendo nomes importantes do xadrez paranaense, com jovens que estão buscando mais experiência e buscando preparação para as competições futuras. O torneio em Ponta Grossa valeu pontos para o rating internacional e, por isso, teve boa repercussão. Esse campeonato aqui é muito interessante, porque, em primeiro lugar, consagra os campos gerais, certo? Os campos gerais ficam mais conhecidos da juventude, né? E a competição é muito importante também, porque são vários campeões estaduais, nacionais que estão participando aqui. E a emoção dessa criançada, com as mães assistindo, certo? Nesse tempo frio, inclusive, tudo colabora para ser um grande torneio com grandes partidas de xadrez. E o xadrez paranaense, abaixo de 14 anos, como todo mundo já sabe, está empolgando o Brasil inteiro, e não apenas o Brasil, como o mundo inteiro. A gente percebe esse envolvimento dos mais jovens com jogadores experientes, como você. Nós temos atletas aqui com uma pontuação de rating muito boa. Importante esse envolvimento, esse intercâmbio, inclusive, para aqueles que estão surgindo. Exatamente. O xadrez é um esporte que propicia essa possibilidade, né? Porque jogador de 80 anos joga com de 8 anos, né? E isso realmente faz com que as crianças aprendam muito mais, né? Porque elas, além de aprender o xadrez, vão conhecer pessoas de outras idades, de outras cidades, né? As crianças que jogam xadrez, que participam desses campeonatos que tem em Ponta Grossa, Curitiba, Piraí, essas crianças, elas estão na frente das outras, né? Porque elas já conhecem várias cidades, muitas pessoas, e o fato de chegar no final de semana, poder participar de um grande evento, realmente empolga elas, né? Então faz com que não apenas elas continuem evoluindo, como outras crianças também se interessam por esse esporte. Dez minutos de jogo para cada enxadrista, e muito foco para não cair nas armadilhas. Perto de 200 atletas, distribuídos em 16 categorias, buscaram pontos importantes para tentar o título do circuito Campo Gerais. Destaque para os enxadristas do Clube Ponta Lagoa, e também do Colégio CEPAM, uma das grandes referências do xadrez escolar do Paraná. Estamos terminando esse circuito referente a 2017, né? Nós temos grandes chances de conquistar o título no sub-12, sub-14 e 16. Os três atletas foram campeões paranaenses nessas categorias do ano passado. Estão terminando o ano de 2017 com essa etapa aqui, também brigando, e a gente espera levar pelo menos uns dois ou três títulos para casa. Quantos atletas do CEPAM estão disputando a competição aqui, Lucas? E eu aproveito a oportunidade de perguntar para você, fazer uma projeção aí para essa temporada, uma vez que o CEPAM tem um grande conceito no xadrez estadual, especialmente nas competições escolares. Bem, nessa etapa, como a gente retornamos agora, né, após o carnaval, os treinamentos, então a gente priorizou até em janeiro os treinos para os atletas que já estavam competindo. Então hoje vieram os cinco atletas que já estavam jogando esse circuito, que foi disputado em quatro etapas, e deixar para os mais novos, a partir da primeira etapa desse ano, a gente ir com um número maior, né, cerca de 30 alunos para participar. Hoje estão vindo os atletas que mais jogaram no ano passado e que participaram desse evento. Então a gente concentrou as forças nisso. O xadrez que, na verdade, tem uma participação contínua, eventos aí praticamente todos os finais de semana. Sim, no próximo final de semana a gente tem um evento em Curitiba, né, 80 anos do clube de Curitiba, e a nossa projetão para esse ano é tentar levar os alunos, nós temos um grupo seleto ali de alunos campeões paranaenses, campeões de jogos escolares, atletas que representam também os Jogos da Juventude, que foram campeões no ano passado, a gente tem que escolher torneios que sejam desafiadores para eles, né, mas também a gente tem que colocar os alunos novos também nesse campo. Então o grande desafio esse ano é mesclar isso, né, atender os alunos já experientes e os alunos mais novos, é buscar os torneios, né, o treinamento, e o nosso grande foco é os Jogos Escolares. No ano passado a gente foi vice no A e no B, a gente espera chegar no A e no B na final novamente e quem sabe brigar pelo título. Confira agora os campeões do circuito de xadrez rápido dos Campos Gerais, após o torneio realizado no domingo. Começando pelo masculino, absoluto Álvaro Almeida Júnior de Curitiba, sub-20 Gustavo Souza de São José dos Pinhais, sub-18 Lucas Milesc de Curitiba, sub-16 Lucas Miléo do Colégio Cepam, sub-14 Anderson Silva do Ponta Lagoa, sub-12 Leonardo Borges do Colégio Cepam, sub-10 Matheus Salvadengo de São José dos Pinhais, e sub-8 Marcelo Chafransky do Colégio Nelmaster. Nas três primeiras categorias só deu Piraí do Sul, no feminino absoluto Jaqueline Gêmini, no sub-20 Maria Bartimeyer, sub-18 Giovanna dos Santos, no sub-16 Maria Eduarda Buiar de Ponta Grossa ficou com o título, sub-14 Giovanna Pavilac do Ponta Lagoa, sub-12 Eduardo Danilara também do Ponta Lagoa, no sub-10 Mites e Ramos de Piraí do Sul, e no sub-8 Yasmin Chafransky do Colégio Nelmaster. Qual é o grande evento da temporada, dentre tantos que vão acontecer aqui no estado? Olha, aqui em Ponta Grossa, agora de 9 a 11 de março, vai acontecer o Festival Paranaense de Menores, eu creio que vão reunir mais de 300 jogadores de todo o estado do Paraná, nas categorias de sub-8 a sub-20, vai ser organizado pela Associação de Xadrez de Ponta Grossa, com apoio da Fundesp, e é promovido pela Federação de Xadrez do Paraná. Ano passado foi em Piraí do Sul, esse ano conseguimos trazer para a região de novo, aí demonstra a força da região, que foi em Piraí ano passado, foi um grande sucesso, esperamos renovar esse sucesso aqui também na nossa região, aqui dos Campos Gerais, e eu acredito que seja um evento do ano. E aí tem outras questões, tem o aberto das três fronteiras, em Foz do Iguaçu, no mês de maio, que é patrocinado pela Itaipu, e aí temos os circuitos novamente, circuitos Campos Gerais, circuito municipal de Ponta Grossa, desafio Chequemate, e aí os jogos oficiais, jogos escolares do Paraná, jogos da juventude, jogos abertos, é um ano muito, muito, muito cheio de competições. E, por ser ano eleitoral, a gente tem que enxugar um pouco mais ainda esse calendário, sem prejudicar todo mundo que está fazendo alguma coisa no Xadrez, promovendo algum evento. Mas vai dar certo. Certamente esse número de competições, praticamente toda semana aí, é que acaba aí movimentando muito, dando um interesse maior por parte do Xadrez, e obviamente também, por consequência, o crescimento técnico dentro da modalidade. Tanto é que o Paraná aí é um dos estados mais conceituados dentro do Xadrez brasileiro. e aí, e aí, Obrigado.